O que você achou do resultado do concurso? Eu me emocionei. Tiveram uma palestra, né, uns 15 anos, o Samuel foi lá na escola, deu uma palestra explicando sobre os primeiros socorros, né, sobre a questão do trote. Trote é crime, né, então enquanto você pode estar querendo fazer uma brincadeira, uma pessoa pode estar morrendo e passando mal. Eu pensei em fazer um desenho para as pessoas não passarem trote, porque isso é bem sério. O nosso principal objetivo foi de trazer as crianças para a nossa realidade, né, para elas aprenderem junto com a instrução do Samuzinho, como agir diante de uma situação, o que fazer, como acionar o serviço, né, e elas poderem se achar dentro do meio do Samuzinho, desse projeto. Poder socorrer as nossas crianças em todos os estabelecimentos da nossa rede pública. Então, parabéns às crianças que deram cara, rostinhos para os nossos heróis e regras. Obrigada. 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 Obrigada.